Tá, vocês já devem ter passado por alguma modinha que do nada um velho começou a dizer que era, sei lá, coisa do capeta. Foi assim com as cartas Pokémon, com as cartas Yu-Gi-Oh! e até com Pokémon GO! E grande parte das vezes que alguém falava isso era porque talvez fosse algo, tipo, sei lá, muito viciante. Ou talvez porque tenha algo que remetia ao demônio ou algo do gênero. Só que óbvio que de uma forma não tão séria. Mas enfim, hoje eu vi um comentário sobre mais um desse tipo de caso que ocorreu dessa vez com um desenho animado. Mas vamos lá pelo começo. Vocês conhecem o jogo Cuphead? Bom, caso vocês não saibam, esse aí é o meu jogo favorito. Eu já até falei sobre ele aqui no canal pra vocês verem o quão fã que eu sou do jogo. Inclusive, se vocês nunca viram esse vídeo meu, vai lá dar uma olhada porque eu achei ele um dos melhores vídeos que eu já fiz. Bom, o jogo basicamente é um boss rush, onde tu é um cabeça de caneca que tem que enfrentar vários chefes diferentes em alguns mapas. E na época que o jogo lançou, ele foi um baita sucesso pelo seu estilo diferente de arte e tudo mais. E não teve nenhum problema envolvendo o jogo. Os problemas, na verdade, começaram quando o desenho sobre o jogo foi lançado. E bom, como eu sou um grande fã da série, eu fui ver lá o desenho. E cara, eu vou ser bem honesto que me apaixonei na hora. É simplesmente muito bom. E logo depois de assistir, eu fui ver umas críticas sobre o desenho pra ver se a galera tava gostando ou não e tals. Até que eu me deparo com a seguinte avaliação. Com uma estrela que tava dizendo o seguinte. É, eu sei que pode parecer piada, eu sei. Quando eu li essa metralhadora de merda, eu pensei exatamente na mesma coisa. Mas cara, se eu te contar que esse não foi o único comentário falando sobre isso, tu vai acreditar? É, cancelaram o desenho do Cuphead por ter o demônio. Que no desenho é retratado como algo mal e um personagem, na verdade, desprezível. Não um personagem legal. Essas pessoas que comentaram essas merdas provavelmente nem viram o desenho. E provavelmente não vão ver. E só falam isso porque são, sei lá, super religiosas. Ou são só loucas mesmo. Porque cara, isso não faz o menor sentido. É só um desenho. Literalmente só um desenho. Ele é infantil. E sim, tem o demônio e essas coisas que envolvem o inferno. E cara, vou falar bem a real. No jeito que foi retratado no desenho do Cuphead. Ter isso no desenho não é algo errado porque não fala nada demais. É um desenho super inocente que não tem nada que envolva violência ou algo do tipo. A galera só começou a tacar pedra por simplesmente ter o demônio no desenho. Sendo que ele é o vilão da história. Ele não é um personagem do bem. E mesmo se fosse, cara, tem vários desenhos que já fizeram isso e não tem problema. Como é o caso do desenho desencanto. Que o demônio é literalmente amigo da protagonista. Coisa que neste caso não acontece no Cuphead. E olha que desencanto não foi cancelado na época de lançamento. E eu não tô querendo criticar a religião de ninguém ou algo do tipo. Longe de mim quer fazer algo do gênero. Mas cara, olha o tipo de comentário que estão fazendo pra um desenho inocente e bom desses, tá ligado? Imagina os criadores do desenho vendo essas merdas que estão falando sobre o trabalho deles. O que vocês estão fazendo é desmerecer tipo um trabalho com muito suor e sangue que foi jogado ali, tá ligado? E isso é literalmente desmerecer a arte sem nem mesmo conhecer. Tipo, jogar o livro pela capa. E diferente do desenho, isso sim é algo errado. Mas de qualquer modo, essa aqui é a sua minha opinião. E se você tem uma diferente, me fala aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Você já assistiu esse desenho? Cara, se tu assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Porque eu quero ver críticas boas sobre esse desenho. E não um monte de porcaria como eu encontrei. Mas é isso, valeu por terem me assistido até aqui. Um abraço e adeus. Um abraço e adeus.